E aí galera, beleza? Mais um vídeo rápido, porque eu falei, o sistema tá meio zoado. Então, vamos falar de barba. Se você é antigo no meu canal, você sabe que eu nunca tive barba desse tamanho. Eu sempre aparei, sempre deixei ela mais, né, vistosa, assim. E se você é novo, você acha que eu sou barbudo, assim. Mas enfim, o que me fez tomar essa decisão? Bom, na verdade, nada me fez tomar essa decisão. Como eu me machuquei há uns dois meses atrás, eu simplesmente falei, não vou fazer, tô de boa. Só que aí eu terminei me afeiçoando, né, tipo, é legal. Se você é homem aí, consegue ter barba, try, try this. Tente deixar um pouco ela grande, você vai ver que é legal você ficar passando a mão assim, é divertido. Só que não é que eu vá deixar pra sempre. Eu não faço muito o estilo Cauê Moura, vamos dizer assim. Até porque eu trabalho e quando eu voltar ao trabalho, certamente vai ser meio o quê? Mal visto. Mas, nunca deixarei de ter barba. Porque, né, barba, independentemente do tamanho, na verdade, quanto maior, não é quanto maior melhor, mas... Ter barba mostra uma hombridade. Ainda que não, o que haja muitos, é, homens, não, como posso dizer, sem ofender. Enfim, há gays de barba, né? Mas, quando você é homem e você tem barba, parece que você é mais homem do que o cara sem barba. Isso é convenção social, não me julguem. O mundo decidiu isso há muito tempo atrás. Long time ago. Outra coisa que a barba também parece te deixar, na verdade, né, sua imagem, parece que quando ela tá assim, começando a crescer demais, querendo ou não, além do fundo de desleixo, também existe, você, aí, é com você mesmo. Quando você olha no espelho, você acha que tá mais sábio. Pelo menos é o que eu acho. Não que você esteja, não que eu esteja. Mas, quando você olha, você fala, caraca, respeita, né? O cara, ó, ó, é só coisa idiota, né? Só, ou seja, a barba é uma ilusão, nada além de ilusão. É, mas, que a vida, se não um compêndio de ilusões, viu? A barba, né? Agora, tem os seus lados ruins. Esse bigodinho aqui, esse bigodinho aqui, geralmente, esse aqui é o que eu mais aparo. Isso aqui não tá desde sempre assim. Eu vou e põe a maquininha, porque, velho, isso aqui, chega aqui, ó, aí azeda pra comer, aí começa a ter treta. Azedou pra comer, já dá umas tretinhas. Então, eu dou umas, põe, umas maquininhas aqui. E, também, essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, cara, isso aqui tem que ter muita cautela. Porque eu não aparo, mas, você tá escovando os dentes, caramba aqui, é gross, meio, bem nojento. E, fora isso, cara, eu só indico pra você que, ó, isso aqui é meio inexplicável. Sem barba, isso aqui não tem efeito. Quando você passa isso aqui na pele, ó, você faz isso aqui na pele, nada acontece. Você faz isso aqui na barba... Respect! Só o que eu tô ia dizer, hoje. Amanhã eu volto, se vocês me ajudarem, eu tenho mais assuntos. Se vocês não me ajudarem, outro assunto bunda, assim, sem critérios. Sem... Mas, na verdade, eu não posso falar que esse assunto bunda, porque foi uma ajuda. Uma ajuda da Jéssica. Obrigado, Jéssica. Sem você, esse vídeo não existiria. Beleza? Falou! Tchau! Tchau!